Nunca duvidaste o teu talento? Não. Mas pediste para começar a dançar? Não, eu gostava e pronto, lá fui eu. Sim, percebi logo que era realmente algo que eu queria fazer no meu futuro. Eu sinto-me bem quando estiver a criar alguma coisa. Estamos a deixar de ser tão conservadores como éramos há uns anos atrás. Já é uma geração que não se encosta. Não saía, trabalhava aos fins de semana, estudava das oito às nove da noite. Daqui a uns anos começar a fazer escultura, fazer vídeos, experimentar música, etc. Quem sabe um dia trabalhar assim numa grande companhia portuguesa. Tudo é possível quando se gosta. A dança, o mundo e a vida é tudo muito mais do que imagem. We are the ones, we are the ones, we are the ones.